DJ Fran E eu, criança presa, e brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tira e peça, peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encanto, escantiga, as canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol, pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encanto, escantiga, as canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol, pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar E eu, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encanto, escantiga, as canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Encanto, escantiga, as canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol, pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar magios Vale no mar e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, nadar nos rios Ei, meu amigo Charli Ei, meu amigo Charlião, Charlião Ei, meu amigo Charli Ei, meu amigo Charlião Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Charli Ei, meu amigo Charli Ei, meu amigo Charli Meu amigo Charli, 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 Charli Ei, meu amigo Charli Ei, meu amigo Charli Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge bem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo Pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charli Ei, meu amigo Charli Se você quiser, vou lhe mostrar Inícios de Moraes, eu sou de Jorge, bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, chame, meu amigo, chame Oh, chame, meu amigo, chame Hey, meu amigo, chame Hey, meu amigo, chame Oh, chame, meu amigo, chame Hey, meu amigo, chame Hey, meu amigo, chame Hey, meu amigo, chame Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer Sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer Sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe O que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É, do jeito que a vida quer É, desse jeito É, do jeito que a vida quer É, desse jeito Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer Sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando Esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe Que eu já passei Moço, aumente esse samba Que o verso não para Batuque mais forte A tristeza se cala E eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É, 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 do jeito que ela me levar Esse cheiro DJ e Frank Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Esse samba começa agora Vai até o sol raiar Tem muita mulher bonita E muita mulher tá pra chegar Fora essa, meu amigo Pode entrar que a casa é sua Não mexa com a mulher no samba Senão você vai pro olho da rua Mas que beleza, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza é ver meu samba Na avenida desfilar Que beleza é ver Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Chega mais Chega mais Chega mais Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando entro com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canta um verso e diz no pé Faço samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu partido é uma beleza Ele é verde e amarelo Mas que beleza, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza, mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Mas que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Em primeiro lugar Mulher brasileira Deixa comigo Norte a sul Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor É feita de amor Mulher de verdade É feita de amor Mulher de verdade É feita de amor Eu ia feita de amor É feita de amor Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Mulher brasileira É feita de amor Mulher brasileira O pedaço tá ficando animado Tá animado Não pode cantar Meu filho Ganta meu filho Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora sim o artigo é sobre o cantar O melhor brasileiro, primeiro lugar O melhor brasileiro, primeiro lugar Agora sim o artigo é sobre o cantar O melhor brasileiro, primeiro lugar Olha aí, rapaziada, um pedaço, vamos lá. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente. Linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, Quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar agora. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente. Linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Me lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia, Quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar agora. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Menina, quemã 괜찮아, quer sair daqui. O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu ganhei Ah, não entendi Que eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu amei Ah, eu amei Não entendi Não entendi Ah, eu caminhei Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza pedem Ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta Tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado Nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas Não servem pra me defender As cores da natureza pedem Ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando Como a paz de uma criança Você sabe a minha idade Eu sou sua esperança A ordem da humanidade Não deve ser destruída Quando eu voar me proteja Sou parte da sua vida Eu sou como a borboleta 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 Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Nem tudo pode ser perfeito Segura Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana A praça do mundo é nossa Com brasileiro não há quem forra Seria muito bom Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Seria muito bom Seria muito legal Seria muito legal Na banha Se cantor ou compositor Pudesse ser ator Ou jogador de futebol Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Assobiar e chupar cana Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver um cara sentar numa praça Assobiar e chupar cana Não dá Não dá Não dá Não dá É nossa Não há quem forra Não há quem forra Meu amor Por que você me abandonou Meu amor Por que você me deixou tão triste assim Bola com Vinícius de Moraes Que passou para Toquinho Toquinho passou para Jorge Ben Que passou por um Passou por dois E deu pra Luiz Gonzaga E é gol Estamos sonhando Torcida brasileira Seria muito bom Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser a todo O jogador de futebol Todo mundo, todo mundo agora Seria muito bom Beleza, meu filho, diz Seria muito legal Se cantor ou compositor Pudesse ser a todo Gigi Gigi Pode dizer, rapaziada Pode dizer, todo mundo do pernaço Morrendo abraçada aqui com a rapaziada do futebol Gigi Gigi Adoro o compositor Vem da alegria, vem da Bahia Vem da alegria, vem da Bahia É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria Seu olhar brisa, mansa, pureza, do Brasil da Bahia Maria é baiana enfeitada de flores, meu badoque de sorte, senhores Chega, chega, chega Chega meu filho Chega É isso aí, outra vez, outra vez, no clima, no clima Vem da alegria Vem da alegria, vem da Bahia Viu lindo, viu lindo, viu lindo É Maria, Maria É Maria, Maria Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria Seu olhar brisa, mansa, do Brasil da Bahia Seu olhar brisa, mansa, pureza, do Brasil da Bahia Maria é baiana enfeitada de flores, meu badoque de sorte, senhores Chega, chega, chega Chega no pedaço, chega Vamos chegando Beleza, beleza Agora Vem da alegria Vem da alegria Vem da alegria Diz no pedaço É Maria, Maria É Maria, Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí, violino, violino, violino agora Violino, violino, violino Isso, assim, no clima No clima, meu filho É Maria, Maria Isso, vamos chegando agora Chegando É Maria, Maria 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 Olha aí É Maria, Maria É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisna e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora Como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisna e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora Como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim dissididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é-se apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas Que essa vida dá Você pode mudar de ideia E me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Na terra do cada lugar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até a madrugada voltar E trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim dissididamente Você olhou pra mim dissididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é-se apesar de tudo Gosto de você Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia Você pode mudar de ideia A terra do cada lugar A terra do cada lugar E trazer você pra mim O melhor do mundo É Acaba a valentia De um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens Que o mais valente dos homens chora Que o mais valente dos homens chora Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz Fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança É Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz Levanta a voz Fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora como criança É Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora 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 Música Vai amor e faça tudo que tiver na cabeça Eu só te peço por favor não esqueça Quando cansar de tudo pode voltar Vai amor a vida é tua e você tem o direito Eu vou ficar aqui sozinho e ajeito E quem sou eu amor pra te censurar Pode ir Resolve os sonhos do teu coração Escorta o teu estoque de emoção E quando acabar esta ilusão volta pra mim Resolve os sonhos do teu coração Escorta o teu estoque de emoção E quando acabar esta ilusão volta pra mim Volta meu amor Volta pra me ver Volta pra saber como a vida é bonita sem você Volta só pra ver Como eu sou feliz De repente outro amor bem melhor vai querer O que você não quis öl tuo 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 TANAS Alison TANAS notebooks Yo beijing Vocal VELOCRIMO VELOCRIMO Vai amor, e faça tudo que tiver na cabeça Eu só te peço, por favor, não esqueça Quando cansar de tudo, pode voltar Vai amor, a vida é tua e você tem o direito Eu vou ficar aqui sozinho e ajeito E quem sou eu, amor, pra te censurar? Pode ir Resolve os sonhos do teu coração Esgota o teu estoque de emoção E quando acabar esta ilusão, volta pra mim Resolve os sonhos do teu coração Esgota o teu estoque de emoção E quando acabar esta ilusão, volta pra mim Volta, volta meu amor Volta pra me ver Volta pra saber como a vida é bonita sem você Volta só pra ver Como eu sou feliz De repente, outro amor bem melhor vai querer O que você não quis Oh, 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 oh TAPE CLOSEE Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de voer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba, osso duro de voer É que ainda não chegou minha vez de ir embora É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Ah, eu chorei Quando eu saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Todo mundo ver Ah, eu chorei Ah, eu chorei Quando eu saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Ah, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Ah, só eu sei Só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Desenganos Foram pra mais de mil Indiferenças Só Deus sabe quem viu Mas valeu a pena Eu sofrer e lutar Levanto a bandeira Levanto a bandeira do samba Levanto a bandeira do samba Peço a Deus pra me ajudar Eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Diz, diz, diz Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Desenganos Foram pra mais de mil Indiferenças Só Deus sabe quem viu Mas valeu a pena Eu sofrer e lutar Levanto a bandeira do samba Peço a Deus pra me ajudar Eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, mudei, eu me dei Ah, eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Ah, eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Em 31, eu chorei Eu chorei Ah, eu chorei Eu chorei É que eu estou com, eu deixei o que eu estou com. É sucomo, é sucomo, é sucomo, é sucomo. É sucomo, é sucomo, é sucomo, é sucomo, é sucomo. É sucomo, é sucomo, é sucomo, é sucomo, é sucomo. Trabalhei a noite toda, cheguei em casa Só preciso descansar A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Trabalhei a noite toda, cheguei em casa Só preciso descansar, vizinha A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar, vizinha A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Ela gosta de mexer, 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 mexer Essa vizinha, com o som ligado pra me incomodar Ela gosta de mexer, 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 mexer A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Ela gosta de mexer, 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 mexer A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar Ela gosta de mexer, 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 mexer Ela gosta de mexer, 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 mexer Ou som ligado pra me incomodar Tchau, tchau. Tchau, tchau.